A CIDADE NO BRASIL 111,6 mil 111,6 mil Bom, então, o ano aqui do peságio, dia 5, a Cristiane perdeu 3,6 mil A Cristiane, você está sentindo bem usando o kit de bebê? Nossa, eu senti muito bem Ele me ajudou bastante mesmo, que é o chá, tira a fome mesmo Perdiu medida Perdiu medida Funcionando bem melhor Então tá bom Obrigada Então, pessoal, hoje estamos aqui para a Tatiane, para a gente fazer a quinta pesagem E no dia 8,12, que foi a primeira pesagem, ela pesou 112,200 E no dia 29,12, que foi a quinta pesagem, ela pesou 99,400, perdeu 2,8 mil E hoje, dia 5, eu vou fazer a quinta pesagem, para a gente fazer a quinta pesagem Olha, então, a quinta pesagem, a Tatiane perdeu 3,4 mil Nossa, ótimo E na grande final hoje, né, Dom? Na realidade, o que você sentiu com o Zama? Foi muito bom, porque assim, além de eu perder na balança, eu ganhei de muita medida E a vontade de beber coca também tem, porque ele tirou aquela ansiedade de coca E foi bom Perdeu bastante, já E aí E aí E aí E aí